Garantir um ensino de qualidade, reduzir desigualdades e valorizar o professor são algumas das metas do Plano Nacional de Educação. Os principais resultados deste plano nos anos de 2018 e 2019 foram divulgados pelo Ministério da Educação. O setor conseguiu cumprir, por exemplo, o objetivo vinculado à formação de professores da educação superior. O percentual de mestres ou doutores que deveria alcançar 75% em 2028 registrou 81% em 2018. Outros dados do relatório mostram que na educação infantil, em 2018, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas, mas a taxa sobe para 94% nas idades de 4 a 5 anos. No ensino médio, a taxa de matrícula ficou em 73% no ano passado. O relatório mostra ainda que a meta fixada para o ensino fundamental, hoje com 9 anos de estudos, foi atingida em todas as regiões e classes sociais. 98% dos alunos de 6 a 14 anos estão na escola. Mas o MEC reconhece que as desigualdades sociais e regionais continuam como desafio para a educação no país. O esforço da educação não é um esforço simplesmente fiscal e também não é um esforço simplesmente da União. Na verdade, é um aprofundamento nas relações com os estados e municípios, com o Congresso, de todos os atores que trabalham com a educação, o esforço conjunto de buscar alternativas para melhorar a qualidade da educação em um ambiente de restrição de recursos. Uma das principais preocupações da pasta é o baixo nível de aprendizado dos alunos. Os dados reforçam as dificuldades que os estudantes brasileiros enfrentam no entendimento de matemática e português. Existem elementos que precisamos, que estamos aquém da realidade na educação brasileira e a educação é um projeto coletivo, não é um projeto que nasce ontem e que morre amanhã e que precisamos caminhar, mas há também muitos avanços na educação brasileira e a isso a gente deve o respeito tanto da equipe que faz esse esforço inicial de monitoramento das metas do PNE, mas também toda a população que trabalha na educação brasileira, professores, professoras, técnicos em educação, a merendeira, o faxineiro.